Oi pessoal, hoje nós vamos para o McDonald's e depois nós vamos passar no Dollar Tree. Yeah, gente, começando mais um vlog para vocês hoje com a introdução super especial do Joshua. Obrigada, Joshua, tá gostando, hein? E o Nicolas tá aqui segurando o telefone, ele não está querendo muito aparecer. O Nicolas tem essas coisas meio de lua, né? Aparece, dá um oi para os seguidores, vai Nicolas, dá um oi para os inscritos. Oi, gente, tá tímido, mas tudo bem. Felipe tá ali, ó, com fone de ouvido aí, Felipão, dá um oi. Oi. Ei, dá um oi direitinho. Oi. Cadê a educação? Fala oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim no McDonald's aqui com a minha mãe com um short de pijama. Que eu nem reparei, mas sim, é um short de pijama. Mas eu acho que ninguém vai reparar, né, gente? Não vai no drive-thru. Não, não vou no drive-thru. A gente vai comer lá dentro, depois nós vamos passar na loja. We're going in the store. Nós vamos passar na loja, Felipe, não adianta. Não. Já fez a carregada, meu filho, agora aguenta. Não. Fica com o fone de ouvido, com o telefone, assistindo o YouTube o dia inteiro. Ao invés de assistir meus vídeos pra me dar views, não. Fica assistindo vídeos dos outros. Aí agora, na hora que eu falo, gente, vai se arrumar aqui, vamos sair. O menino vai lá e troca de blusa. Esquece de trocar o short de pijama. Meu filho, mas só se falar. Ninguém vai ver isso aí e vai saber que é de pijama, não. Sim, vai. Não vai não, menino. Olha, isso olha de pijama. Não, Jorge. Não, não, Jorge. Não, gente, ninguém vai reparar nisso, não, filho. Para a gente ficar colocando coisinhas na cabeça dele. Vai não dar certo, mãe. Ô, filho, sua blusa tá tampando o seu short todo e ninguém vai reparar nada, não. Né, meu filho? Mas agora acho que vai aprender, gente. Quando eu mandar arrumar pra gente sair, ele nunca mais vai esquecer disso. Sossega. Olha o McDonald's reformado. Que bonito. Não sei, filho. Pode pedir daí. Aham. Felipe, vem ver o que a gente quer comer, meu filho. O que você quer, Jorge? Eu quero colocar o que eu quero. Cada um pede o seu, então, vai. Não, eu quero uma comida feliz. Você quer o quê? Uma comida feliz. Não, eu quero uma comida feliz. Não, eu quero uma comida feliz. Já fizemos o pedido, agora vamos esperar chegar os lanchinhos. Olha, nosso lanche, gente. E eu fiz o order. Ficou 10,64. Mami, eu fiz um negócio pra... Felipe colocou o cartão pra pagar. Trabalhar que é bom não quer não, mas colocar o cartão na maquininha ele quer, né? Né, Felipe? Olha lá, tudo sendo preparadinho ali, os refrigerantes estão ali na maquininha. Para de imitar a mamãe, que é feio. Você para. Tá revoltadinho só porque veio com um short de pijama, não tem culpa não. Olha, o rapazinho veio trazer nosso lanchinho. Cadê o... O Felipe não pediu o Happy Meal, não? Não. Não, era o Josh. Ah, só o Josh? Não, não. O que o Felipe pediu? O que é que o Felipe pediu? Ah, o que é que o Felipe pediu? Oi, Josh, cadê o copo? Cadê o refrigerante? Gente. Refrigerante, galerinha. Tem que... Uai, cadê? Vai lá, Nico, pegar. É especial. Gente, olha que gracinha que o Josh pegou no Happy Meal dele. Ah, mamãe incrível. Olha que gracinha. Dá pra mim, Josh? Mas eu quero brincar. Mas eu quero brincar com o Moura, sai com o... O Josh nem... Mami. Oi. O Josh nem brinca com brinquedos. Todo o negócio que eu faço é no videogame. Mas é, Josh. Uai! Ele brinca mais brinquedos com o meu. Isso aqui é mamãe. Eu sou mamãe. Então combinou, Josh. Nossa. Dois podem brincar. Você brinca um pouquinho e depois dá pra mamãe, tá bom? Não. Porque senão você vai sumir, vai estragar, vai quebrar. É nosso dois. Pode ir assim. E pode ir assim. Uau! Quem que assistiu o filme dos Incríveis? Eu. Eu acho que isso quebrou dela. Você acha? E daí o... Ela aguenta a stretch. Eu lembro, ela aguenta esticar bastante. Essa moto faz isso. Não, eu acho que a moto dela no movie quebrou e daí ela usou isso pra ficar dirigindo. Entendi. Ela ficou assim pra tentar dirigir mais. Não se espalhe, Josh. Eu acho... Eu não sei se isso é correto. Então, primeiro... Você não colocou nenhum oito nisso? Eu não. Agora vamos pra casa, trocar de roupa, tirar esse shortinho de pijama pra gente poder ir no cinema assistir. Mami, onde que tá... Os Incríveis! Mami, onde que tá lindo? Tá bom ter que ir rápido. E vai parar de rir. Vamos rapidinho, então. Tá bom ter que ir rápido. Yeah, nós vamos rapidinho. Chegamos aqui no cinema pra assistir Os Incríveis. Gente, mas tá tão quente. Tá tão quente, vocês não tem noção. Como tá calor nessa Flórida. Ah, aqui tá mais bom. Uf, a sombrinha tá valendo ouro, né, Felipe? Sombrinha é tudo que queremos. Nossa, não aguento nem correr, meu filho. Olha aí o cinema daqui, galera. Esse cinema já é a terceira vez que ele muda de nome. Como é que chama esse nome aí, Nicolas? AMC? É, eles mudaram de nome. Era Carmike? Oi. E eu tô doida pra assistir o Jurassic World. Só que o Felipe não quer hoje, porque eu acho que ele tem medo. Ai. Ai, meu Deus, não. Eu não quero assistir hoje. Eu tô cheirando pipoca. Eu também, tô cheirando pipoca. Hum, cheirinho bom, né? Já compramos a pipoca e o refrigerante. Gente, aquele balde de pipoca ali, ó. Eu paguei 20 dólares. A próxima vez que a gente vier, eu vou pagar 4,50 no refil. E depois disso, vai ser todas as vezes grátis a pipoca. A gente tem que trazer o balde. Aqui, qual que é, Nicolas? Ai, olha aqui. Eu não sei qual que é. Jurassic, olha lá, ó. 2,45. Incríveis. 2,05. Acho que tá ali. Acho que é pro outro lado, né? É, porque ali tá falando 3. Mas ali é o Jurassic. Não, fica indo pra baixo. É? Não sei, não pode. Então, vambora. Vamos procurar. Vamos procurar. Incredibles, 13. Gente, eu quero muito assistir o Jurassic 3D. Eu quero assistir o Jurassic 3D. Olha aquele, gente. Filme de tubarão, adoro. The Egg. Tu tá escutando? Tô escutando o barulho da sala onde eles estão assistindo o Jurassic. Gente, olha aquilo ali, Felipe. Quem vai querer assistir com a mamãe do tubarão? Eu. Hã? Vamos, Felipe, depois, quando lançar. Mas um dia vão assistir isso em 3D. O tubarão em 3D? Ah, será que vai ter 3D, tubarão? Ai, Jesus. Porque alguém olhou. São 2,56. Eu acho que o 3D vai vir igual com a minha irmã, cara. Eu também acho. Já vai começar, gente. Olha. Ai, que bonitinho. Eu trouxe coberta. Trouxe até uma coberta, porque aqui faz muito frio. Gente, agora já são 6h15. Chegamos em casa, os meninos já estão prontos já com a roupa pra ir pro Karatê. Vou deixar eles lá no Karatê. E depois, não sei o que eu vou fazer. Ai, gente, me deu um sono naquele filme. Assisti naquele filme. Ai, é muito bom o filme. Sério, muito bom. Eu adoro. Desde o primeiro. E eu acredito que eles vão criar um terceiro incríveis. Mas vale muito a pena. É muito legal. Muito legal mesmo. Bem divertido. Mas teve uma hora que me deu um sono, gente. Cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um cafezinho, ó. Porque senão eu não aguento o resto do dia. Hum. Mas então é isso. Agora bora levar as crianças pro Karatê. Gente, deixei as crianças no Karatê. E vim aqui no salão. Vou ver se eu pelo menos só pinto a minha unha. Porque eu não barato a gente fazer. Vou ver se eu consigo só pintar. Vou ver se eles têm tempo. Olha, gente. Pintei já. Passei um bem clarinho. Olha. Bem nudizinho. Achei que era mais forte. Mas na hora que ele passou, ficou parecendo uma base. Ó. Passei bem clarinho. Nem tirou o resto do outro esmalte direito aqui, ó. Mas tá bom, né? Melhor do que nada. Aí eu não quis pintar de cor escura. Porque como eu ainda vou bater perna, fiquei com medo de borrar, né? Porque cor escura parece que demora mais pra secar. E aí agora... Tô vindo aqui na Homes Good. Só andar à toa mesmo. Não vou comprar nada não, porque eu não tô podendo. Mas vamos bater uma perninha aqui, como de costume, né? Cheio de móveis hoje. Eu adoro olhar os móveis aqui dessa loja. Olha isso. Tamanho. Que gigante. 500 dólares. Olha. Maior do que a cadeira, gente. Olha isso, gente. Que incrível. Olha que peça mais linda. Olha. Nossa, é bom, né? Ter umas coisas dessas. Porque quando a gente vai fazer uma festinha, qualquer coisa assim. Colocar na mesa fica tão bonito. Pra decorar. Olha esse aqui, olha. Todo de vidro. 50 dólares, ó. 49,99. Ó. Tem duas... Duas estantezinhas. Esse aqui tá, acho que 25. Esse aqui tá 39. O maior. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Tá 25 dólares também. Lindo. Olha isso. Uma coisa mais linda que a outra, gente. Essa loja. Olha esse vaso. Que luxo. Olha que lindo. 199,200 dólares. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Muita coisa linda pra cozinha aqui, gente. Olha isso. Essas louças. Olha. Feita em Portugal. 7,99. 7,99. Que linda. Tem essas aqui. 7,99. Olha aquele jogo azul, que lindo. Muita coisa de vidro aqui. Ai, essas louças brancas. Sou apaixonada. Olha esse aqui. Também feito em Portugal. 12,99. 9,99. Olha o meu reino. Ah. Xícaras. Olha isso. Com a peça aqui. 39,99. Que lindo. Olha essas peças, gente. Que coisa mais linda. Esses gás. Olha esse aqui. 19,99. Nossa, dá até medo. A gente pega. Acho que vou dar um pulinho lá na bolha, então, agora. Ai, meu Deus. Pensa numa coisa maravilhosa. 12,99. Olha isso. Que lindo. Vou colocar na sobremesa. Olha as jarras de melancia. Que coisa mais fofa. Olha isso, gente. 7,99. E esse aqui, ó. Que lindo. Olha esse aqui. Como é que chama? Bombonier. Que fala? Tá 10 dólares. 9,99. Quanta coisa linda, né? Nossa, eu apaixonei com essa vasilha. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Que medo. Tá quanto? Ai, empresta aqui na etiqueta. 9,99. Esse aqui, o menor. E esse aqui tá quanto? 12,99. Que maravilhoso esse. Muito lindo. Olha isso. Olha isso. Quanta coisinha linda. Essa parte aqui é onde a gente vai pro caixa. Olha isso, gente. Não, a fila da tortura isso aqui. Olha quanta coisa linda. Olha isso. Olha isso. Agora são 7,20. Eu posso ficar batendo perna até 8,20. Porque os meninos terminam 8,30. O Karate, só que é bem pertinho daqui, gente. É coisa de 5 minutos. Então, eu vou dar um pulinho ali na bolha. Então, pra mim, só bater perna mesmo. Hoje é tão fria. Podem ver que a porta tá até embaçada. Olha isso. Eu não sei por que eles deixam o ar-condicionado aqui. Tô orando no máximo. É muito frio. Olha. Eu não sei por que eles deixam o ar-condicionado aqui. Eu não sei por que eles deixam o ar-condicionado aqui. Eu não sei por que eles deixam o ar-condicionado aqui. Eu não sei por que eles deixam o ar-condicionado aqui. Música Primeiro look, tá movimentado aqui hoje, gente Primeiro look, olha Este macacãozinho bem soltinho, fresquinho, olha Tecido bem molhinho Só que olha o tamanho, gente Eu tenho esse problema, ó Todas as roupas que eu quero, eu tenho que cortar Mas, enfim O que vocês acham? Bonitinho, né? Olha Ai, não sei Tá 15 dólares Não tá caro Olha, ele tem um elásticozinho aqui, ó Que aí fica assim, parecendo uma blusinha Gostei Mas não sei Segundo É esse croppedzinho, ó Com esse short Que ele tem esse detalhezinho aqui Que eu achei bem bonitinho Bem molinho, soltinho, sabe? Só que ele ficou um pouco largo pra mim Eu só peguei esse tamanho Que é o tamanho M Mas combinou, né, gente? Olha como ficou até bonitinho Uh, gostei Só que esse short não Tá muito largo Não vai dar E aqui só pode trazer 6 peças Não pode trazer mais Quando a gente tá sozinha é ruim, né? Porque eu vou ter que vestir a minha roupa E lá pegar mais roupa A gente acaba dizendo Não Ó, a blusinha acho que é 10 dólares E o short O short é 12,99 Lindo, né? Agora eu peguei esse shortinho aqui, gente Olha como que ele é bonitinho Eu adoro o short, gente Aí, o que que acontece? Ele tá 12,99, ó Veste muito bem Tem esse detalhezinho aqui, ó Uma delícia ele Adorei 12,99 Então, gente Eu peguei esse preto aqui, gente Olha Aqui ele é alto E não é curto, né? Ele é mais compridinho, ó Ele também tá 12,99 Nossa, adorei ele também, gente Adorei Agora Agora tô na dúvida Desse macacão E aí, gente Será que eu Gente, só agora que eu consegui sair da loja Falta 5 minutos pra aula do Karatê dos meninos acabarem Já são 8h25 E aquela fila gigante, né? Eu fiquei apavorada na hora que eu vi aquela fila Mas ainda bem que não demorou Graças a Deus Agora é correr pra pegar eles Já estou aqui Felipe e Josh também Olha lá os dois Olha o chulézinho Estamos esperando o Nicolas terminar agora E correr pra casa Pedir uma pizza Que hoje é sexta-feira Como dizem eles Hoje é dia de pizza Nicolas é o azul Coitada Agora eu Você foi muito perto, hein, Nicolas Ei, calma lá Nós temos que ficar aqui, ó No rumo da linha aqui Ó, gente Ganha quem faz em cima Em cima é três pontos No meio é dois Embaixo é um Então ele marcou três pontos Eu marquei um Agora eu tenho que recuperar, né? Segura a bolinha assim, ó E aí Concentra Yes Vai Vai perder Vai perder Vai perder Quase Então também a gente pode brincar Como quem acerta mais Bolinhas É, também pode ser Acho que é melhor assim Do que com ponto Mas não começando agora Um, dois, três Vai perder Vai perder Vai perder Oh Sacanagem Gostosinho esse jogo, né? Isso não é a primeira vez Que você perdeu, mãe Gente, ele filmou O Josh e o Felipe Montando isso aqui Pra postar no canal deles Só falta editar, né, Nicolas? Você tem que editar Pra postar Eu? É, você, meu filho Isso é muito trabalho Ah, é muito trabalho, né? Pode parar Pode editar esse vídeo Eu não sei quando você faz tudo Amanhã você vai editar ele, tá? Amanhã? É, amanhã cedo Nós vamos ir Pra futebol Não, mas quando a gente tiver À toa Você vai pegar o telefone Vai sentar e vai editar Tá bom? Gente, vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá na bolinha Então, olha Então eu peguei esse short branco Resolvi não comprar Aquele Como é que chama? Aquele macacãozinho Eu tô bonitinho Mas eu não trouxe Trouxe esse short branco Trouxe o preto Que também foi R$12,99 Que ele é compridinho Porém, se você quiser Você pode dobrar ele aqui, ó Esse branco Tem esse detalhe aqui, ó Que se a gente quiser Ele mais comprido Ainda pode Tirar aqui E desdobrar ele, ó Peguei também Essa camisetinha Ela é bem simples Só que ela tem um pano Tão gostoso, gente Nesse verão Nossa, é ótimo Bem fresquinho Olha Nossa, é muito bom mesmo Eu tenho uma Desse mesmo material E ela tem esse detalhe aqui, ó Essa rendinha no bolso Olha que fofura, gente Tem ele O mesmo detalhe aqui dentro, ó Então peguei Essas duas bermudas Essa blusinha E por último Essa pochete, gente Que eu nunca tinha visto Foi a primeira vez que eu vi lá Ela é o cinto, olha Que legal E aí fica aqui a bolsinha Cabe o telefone direitinho Que eu achei o máximo Pra quando a gente quiser ir no shopping Quiser ir no parque Né? E não quiser carregar a bolsa Ai, olha que legal Aqui o cinto, ó E eu paguei nele Nela Doze e noventa e nove, gente Eu achei ela muito fofa Olha que gracinha Vamos ver como é que vai ficar assim Usando assim com a roupa Com o lookzinho, né? Não sei Mas aqui o bom é que Se a gente não gosta A gente pode depois voltar lá na loja E devolver Então depois eu vou testar Pra ver se eu vou querer ficar com ela ou não Mas por enquanto eu acho que eu vou querer Mas vamos ver, né? Vou tirar foto E postar pra vocês lá no Instagram Tá bom? Se você ainda não me segue Aproveita e me siga lá também Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se você puder, deixa um joinha E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Um beijo Fiquem com Deus Eu vejo vocês no próximo Tchau 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 Tchau